O Superior Tribunal de Justiça homenageou ministros que passaram pelo tribunal, entre eles os ministros Luiz Fux e Teori Zavascki, do STF. A cerimônia prevista no regimento interno foi comandada pelo presidente da corte, ministro Francisco Falcão. O ministro Herman Benjamin fez pronunciamento em nome dos demais magistrados que compõem atualmente a corte. No discurso, lembrou a trajetória dos que contribuíram para a valorização do tribunal. Os homenageados não esqueceram a cidadania brasileira, nem dela se apartaram. Enquanto aqui estiveram, se orgulhavam apenas de serem servidores. Nada mais que isso da causa da justiça. Professores das novas gerações, posteriores à Constituição de 1988, afastaram no seu ofício o paradigma tão prevalente quanto revoltante do nosso passado juiz forte com os fracos e fraco com os fortes. Os sete ministros aposentados, os familiares dos três que já morreram e os dois ministros que foram para o STF receberam uma placa comemorativa e uma coletânea elaborada pela Coordenadoria de Memória e Cultura do STJ. A coletânea tem um histórico de julgamentos e momentos jurídicos dos magistrados no Tribunal Regional Federal e no STJ. No discurso do primeiro presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Evandro Gueiros Leite, as lembranças de uma história na justiça brasileira. Não seria demais se delibarmos aqui e ali o esforço daqueles juízes federais, formadores da estrutura de uma justiça republicana, que colocou o poder público dentro da legalidade como órgão da soberania nacional. É muito bom recordar, de forma que eu estou muito feliz estar de volta a uma casa que continua sendo minha, assim eu considero, para rever os meus colegas e receber essa homenagem que para mim é muito gratificante. Nesse momento o que a gente sente assim é uma alegria somente e grato a Deus pela oportunidade de ter cumprido essa missão e procurar, enquanto viver, lutar sempre pela justiça e pela melhor aplicação do direito.